Tá banalizado essa parada de esteroide. Você tem visto isso? O que você diz a respeito disso? Cara, então, eu posso falar meio que do meu relato, né? Então, eu falo assim da minha experiência que eu tenho nesse meio, do meu uso, porque quando eu comecei, eu já tinha um bom tempo ali treinando, me alimentando, procurando descansar melhor. Então, eu obtive bons resultados sendo natural, entendeu? E quando você respeita esse processo, quando você faz o uso pra você ter ali um up maior, aí você progride mais. Agora, se a pessoa não sabe treinar, não sabe se alimentar, pra que pular essa barreira? Sim. Entendeu? Tentar... É porque tem gente que acha que é só tomar e vai... Isso, e não é. Tomei e vou ficar grande. Não, não é. Ficar grande e seco. Não é assim, não é dessa forma. Você tem que respeitar o processo, entendeu? Então, cara, se você é jovem ali, 18, 20 anos, não faz uso, entendeu? Tenta, aprende a treinar direito, aprende a comer direito, vê o seu descanso como que tá, porque você consegue bons resultados ali sendo natural. Mas, agora, quando parte ali pro lado do atleta, quando você realmente quer ter um físico hard, ó, tipo, olha como que eu tava aí. Tava assim. É, então, tipo... Tudo fibrado. É, ali já é... Aí, ali é só realmente com o uso, entendeu? Mas, se você pensa em ter ali uma longevidade ali, cara, tenta levar o máximo natural ali possível, que você pode ter certeza, se em algum momento você for ter que apelar pra esse lado do hormônio, você vai ter o seu resultado potencializado pelo estilo de vida que você aprendeu a ter. E entra naquela questão, né? Até certo ponto é saudável, depois deixou de ser, né? Exatamente. Igual, tipo, nível de competição mesmo, principalmente para os homens, para as mulheres também, é um negócio ali que você leva o seu corpo muito ao limite. Então, não é só o físico que você depleto, você também vai um pouco o seu mental, que também é um pouco abalado, porque as drogas ali, ela é bem pesada. Então, se você não tem uma mentalidade ali pra conseguir suportar esse processo, às vezes, né, é legal começar, entendeu? É, porque imagina o cara seco, né? Passando fome. Um passando fome. Passando fome. Com a testosterona lá em cima, que é um hormônio que vai te deixar irritado, estressado. Ah, você viu uma preparação minha, você viu, teve uma preparação minha que eu acordava três e meia, quatro horas eu tava na escada, eu fazia uma hora de escada, e depois pauleira, trabalhando o dia todo, e tipo, todo dia. A gente chega pra treinar quatro e trinta, e o Tiago já tava lá pingando de suor, né? Entendeu? Louco demais. É, então, tipo... Mas sabe que ele nem falava com a gente. Não, a gente falava aí, não brinca com o Tiago não, que ele tá... Estranho, ele tá estranho, barbudo, entendeu? Então, é, cara, então, quer fazer o uso, procure um profissional ali pra te auxiliar nessa questão que é muito importante.